Eu falo galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, de Copa Arrancadão no canal. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho, mano, pelo amor do seu Jesus, gente. Ativa esse sininho, vamos chegar a um milhão de seguidores esse ano, eu conto com vocês, tá saindo 3 vídeos por dia, 11h15, 15h15 e 8h15, mano. Dá essa moral pra nós, converte um amigo seu a virar amigo soft, tá ligado? Como é que é isso, Mike? Você vai mandar pra ele no WhatsApp, falar assim, ó, esse cara aqui é meio doido. Esse cara aqui, doidão das ideias, mas ele faz um conteúdo maneirão, mano. Então vai lá se inscrever lá, dá essa moral. Mano, eu quero ver todo mundo fazendo isso. E se você já tiver feito isso, mano, tira a foto e compartilha lá no meu Insta, que é esse aqui, ó, Microsoft, arroba Microsoft, dá essa moral, show de bola. E bora pro vídeo, mano, puxa a vinheta. Negócio é o seguinte, você deixou o joinha já, senão a mão vai cair, ó, ó, e vai mesmo. Vamos lá, então. Negócio é o seguinte, tipo de carro do Copa Arrancadão hoje é super sedã, tamo aqui com a galera se procurando, cadê essa mão feminina? Olá! Aí, adoro X-Class. Ó, vamos lá, vamos lá, mas oi, rodando. E vai ser discadinho, hein, só pra vocês ficarem cientes. Vamos lá. Fred Hokage. Vale isso aqui, mano? Vale, né? Vamos deixar valer? O quê? Taikan Turbo S. Não, deixa, deixa. Não, a única que pilona é a pacote de boas-vindas, normal não é pilona. Ah, então beleza. Caio Souza. Meu Deus. Mercedes AMG GT4. Meu Deus, mano. Só vai vir bagulhão, velho. Hã? Valendo tudo? Valendo tudo. Até xingar, mãe. Vamos lá. Eita, cara. Fuzete. 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 A mim vem uma coisinha boa, vai. BMW M3 2008. Amei. G-Race. Oi. RS6. Avante. RS6. Ai! RS6, avante. 2015, mano. Isso aqui é bagulhão. Eu queria ter uma bicha dessa toda hora, mano. Eu acho ela muito linda, velho. Ela é linda. Ela é muito linda. Ela é meu 10 barra 10 de super sedã, mano. Apesar que ela não é um sedã, né? Ela é uma perua. Ela é uma perua. Mas assim, mas ela é meu 10 barra 10, mano. Ela é meu 10 barra... Eu olho pra essa bicha, eu não vejo um feio nela, mano. Sério. Tá ligado? Mas é difícil. Scam, meu amigo. Tocador de birimbau. Os cabelos... Tá agarrado. Como é que você tá, meu amigo? Tô bom, hein? Tu me considera? Ah, melhor agora que você tá escolhendo um carro pra tu. Você tá ligado? Que eu sei nós, né, mano. Qualquer dia desse eu vou visitar você aí na Bahia, aí, doido. Você vai ver. Gostei, gostei. É, eu tomo água de coco, se eu deitar na rede... Como é que é da carajé? A carajé é o desgrama. Eu gosto demais. Vamos lá. Não a quente, né? A quente eu não gosto, não. Eu gosto da... Eu gosto da mais fria. É bom, é bom. É bom. BMWM2 Coupé 2016, viu, nego? Beleza. Beleza. Vamos que vamos. Marcello! Elo, elo, elo. Ele é mudinho. Hoje ele tá mudinho, gente. Pelo fato do quê? De o Relo se rápido comer o microfone dele. Mas é nóis. O Marcello, é... Mercedes AMG E63S, tá? Bruta. 2018. E63S. Linda. Vamos lá. Eu caí. Ô, bom dia. Bom dia. Hoje você não caiu, não, né? Hoje você tá de riba, engraçado. Hoje eu ainda tô aí, sim. Mas hoje eu tô de boa. Tá de boa. RS7 Sportback. Que isso, mano. E aí, sim, hein? Isso aqui é outro bagulhão, mano. Sério, velho. Valendo tudo? Eu sou apaixonado com esses carros que começam com R do... Do... Da Audi, rapaz. Qualquer um que começa com R aí, eu pegava. Eu acho bonito demais. Pegava. Eu também pegava, né? Mas a questão é o comprar dele, né? É, a questão é o tempo, né, mano? Assim, ó. É, pois é. Vamos lá. Eu caí. Agora é eu? É eu, né? Taika já foi. Eu vou de M5 2012. 2012. Eu tenho essa bicha aqui, eu acho. Tem que ter, né? Maiko! Gente, ó, Maiko. O Maiko é eu, pô. Que isso? Do nada. Que isso, velho? Eu tô no cadernal de não. Gente, vai turnar os carros aqui, gente. Já volta, beleza? É nóis. É isso aí, rapaziada. Já estamos todos mundo aqui. Parece que nós vamos pegar um trovão. Se liga só no patrocínio do Hokage. É isso aí, Hokage. Jogando o que sabe. Tá vendo? Olha pra você ver. O cara tá no Forza Horizon 5 fazendo propaganda do Need for Speed Hit. Se você não sabe, também tem playlist do Need for Speed Hit. Eu zerando. Então vai lá, viu? Ó, caramba. Você viu aí? Já é bom que já fez até o jabá. Eu tenho texto já pra divulgar. Pra divulgar. Mano, parece que vai cair um mundo aqui hoje. Olha. Como é que tá isso aqui, velho? Vamos lá. Desculpa. Foi mal. Que Deus abençoe. Amém. Um, dois, três. Valendo vaga, mano. Na semifinal. Eita. Vai tá pareado isso aqui. Olha. Vai dar. Olha. No final. Rockargue, você perdeu pra uma amixaria, mano. Alguém bloqueou os botinhos. Que isso, mano. Você perdeu pra uma amixaria, velho. É bom. Muito pouco. Mano, tá bem. Tá bem pareado isso aqui hoje. Vamos lá. Preparados aí? Fuzetes e Reis. Preparados. Valendo vaguinha. Ô, Geis. Pra mim, você tá um pouquinho na frente. Tipo, meio carro. Aí, agora você tá certo. Vamos lá. Um, dois, três. Ah, já coração lá. Vai Fuzete. Eita, mano. O carro do Fuzete. O carro do Fuzete é até de lado. Fuzete quase voltou. Tem que traseirar, né? Não é o traçãozinho na Asfátria. É, rapaz. Jogou o que sabe. Agora é eu e Caio Souza? É eu e Caio Souza. Eu acho que eu perco. Esse setup aqui não tá legal. Eu desaprendi, mano. Eu acho que eu desaprendi. Eita, não. Mas ele tá pegando o GT4. Então tá suave. Pera aí. Fica paradinho aí, Caio. Vai dar uma rézinha aí que eu parei com você. Pera aí. Vem, 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 vem. Aí, fica aí, fica aí, fica aí. Aí. Quanto aí, produção? Um, dois, três. Sou muito xoxo, velho. Eu botei o V10, mas eu tinha que ter botado o 2JZ. Serão. Mas o teu V10 pegou quantos cavalos? Pegou 1.300. Ah, então foi a melhor opção que tinha, velho. Perdeu porque o carro é ruim mesmo. O carro é pesado, né? Ele é bonitão. Eu teria na vida real. Toda hora. BMW, quiser patrocinar, viu? Qualquer canal desses aqui eu teria. Qualquer um que tivesse aqui eu teria. Qualquer um, mano. É só chamar no patrocínio. Chama no Pi. Chama no Pi. Chama. Meka versus BM, Acriano versus Baiano. Aí sim. É, ué. Aí, ó. Meka versus BM e Acriano versus Baiano. E agora, o que vai dar? Eu tô torcendo pra BM, hein? Que eu sou BM, você tá ligado? Mas vamos lá. Um, dois, três. Eita, preula. Olha, velho, a BM, a BM. É o velho. Vai, vai, mano, mano. Ô, Martiello. Não é querendo falar não, mas essa M2, ela anda demais, mano. Essa M2. Vai, vai, Mercedes-Benz. Essa M2. Ô, velho, na vida real, ela tem uns cavalos violentos mesmo. Ela é surreal. Tem pra caramba. Pra caramba. Eu caí versus Fusete. Valendo uma vaga na final. Vocês estão preparados? Ou não? Ou nem? Então, beleza. Cara, não. Claro. Vamos lá, então. Uma vaga só, hein? O finalista. Quero ver. Um, dois, três. Ai, o coração lá vai. Nossa, mano. Esse carro do Fusete tá andando demais, mano. Que 2J, rapaz. 2JZ pesado. Caraca, eu fiquei até triste. É, caí. Caí, eu caí, caiu. Fora do campeonato. Tô brincando, tô brincando. Vamos lá, então. Última finalista, cara. Caio versus Scan, é isso? Caio versus Scan. Vem, Caio, vem, Scan. Esse AMG GT4 aí, pesadona. Vai dar o que falar agora, hein? E o... Ô, véi, vai cair chuva. Vamos terminar que vai cair chuva. Vamos lá, então. Preparados? Valendo a última vaga na final. 1, 2, 3. Ai, de acoração. Eita, mano. Vai dar GT4? Sério? Não, 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 não. O que que deu? Deu eu, eu vi. Eu pra mim, deu o Scan no finalzinho também. Ainda deu o carro vermelho ali que... É, é Scan. É Scan. Passou na final acima da MG GT4, hein? MG GT4. Caramba, gente. Mas foi fininho do fininho. Final, duas BM. As mechas já saíram fora. E agora? É, rapaz. Você votaria em quem? No Scan ou no Fuzete? Os políticos devem ser baiano. Votam na BM. Apesar que o do Scan não tá baiano... Não, tá baiano, sim. Eu ia falar que tava baiano, não. Aí eu fui lá ver as rodas douradas. Eu ia falar que o do Fuzete tava mais baiano que esse aeroporto. Mas na hora que eu vi as rodas douradas, eu calei minha boca. Vamos lá, então. 1, 2, 3. Valendo a vaga na final. Eita, mano. Olha o Fuzete com dois rodas dourados dele encapirotados. Pega não, viu? Pega não. Nossa senhora. Fuzete, atual campeão do Copa Arrancadão. Não tem muito o que fazer. Mano, eu comecei o Forza Horizon 5 ganhando tudo, né, mano? E hoje eu não tô ganhando mais nada. Não sei o que é que tá acontecendo. Mas é isso aí. Tamo junto, Fuzeteiro aí fazendo... Eita, morreu. Mataram, amiguinho. Deixa o like, mano. Se você quer ver aí, tem mais de 200 vídeos de Copa Arrancadão. Vou tá deixando o playlist pra vocês. Maratona. Vai lá num vídeo antigo e fala assim, Vim pelo cabeça de ovo. Que eu vou tá dando coraçãozinho mesmo sendo vídeo antigo. Tá bom? É nóis. Valeu!